Para começar, eu gostaria que dissesse seu nome completo, local de nascimento e local de moradia atual. Carmen Salete Franponguim, eu nasci em Fabriciano e moro em Batinga. Qual o seu trabalho no campo cultural? Eu trabalho com dança desde que eu nasci. Como começou esse trabalho no campo cultural? Conte um pouco da sua trajetória para a gente. O trabalho começou com minha mãe, chegando na Batinga recém-casada. E ela quis, ela sonhava em ter um espaço próprio dela, um espaço cultural. E aí ela conseguiu, com os em menos, um espaço. Alugou esse espaço e virou uma academia e virou um centro cultural na cidade. Eu cresci nesse espaço e é minha vida, é uma vida maravilhosa. E atualmente o espaço foi revitalizado e vamos ter de volta tudo que a gente sempre conseguiu fazer de lindo aqui. Atualmente, quais as atividades estão sendo desenvolvidas no campo cultural? Quais as atividades? É, o que você está fazendo? Ah, desculpa. Bom, eu tenho, além da minha academia, há 35 anos no Cariru. E tem um projeto lindo que se chama Centro de Referência em Dança do Vale do Aço. Que ele é realizado há 11 anos. E a cada ano a gente recebe em torno de 120 meninas do Vale do Aço que vêm em busca do aprendizado da dança. Então, é um trabalho maravilhoso, transformador, que encanta muitas gerações pelo Vale do Aço. A cada ano uma surpresa, a cada ano novas bailarinas e é muito gratificante poder trabalhar com isso. Quais são as principais dificuldades que você enfrenta para desenvolver essas atividades? Olha, dificuldades, eu sou de uma época em que a minha mãe lutava para conseguir as coisas. Uma época em que não existiam patrocínios, né? Então, eu sou meio parecida com ela, eu corro atrás, sabe? Então, eu acho que hoje em dia é tudo muito fácil. Acho que é tudo muito fácil. As pessoas querem as coisas caindo do céu, sabe? Então, eu acho que é só você mostrar seu trabalho que você consegue, que ele seja valorizado, né? Que as pessoas curtam. Eu tenho certeza que eu me dou integralmente ao meu trabalho. E eu acho que eu sou uma pessoa reconhecida no Vale, sabe? Tenho mostrado grandes coisas, grandes trabalhos, o público adora e eu sou muito feliz. O que você mais gosta da prática cultural que você desenvolve? O que eu mais gosto é ver essa transformação das pessoas. Elas se tornam realmente especiais. Nesse projeto que eu trabalho, por exemplo, as meninas vêm de diversos lugares da cidade e são, assim, meninas que não têm contato com a cultura, nem nada. Chegam meio rebeldes, às vezes muito tristes, com vários problemas. Mas a transformação delas, assim, em pouco tempo, é tão maravilhosa que você não acredita, sabe? Então, ai, é muito lindo. É muito lindo isso. Salete, para a gente poder encerrar, como é que você quer ser vista no mapa cultural de Patinga? Ah, eu quero ser vista como Salete Alguim mesmo. Eu tenho, acho que eu tenho feito um grande trabalho. Eu tive uma mãe maravilhosa que me ensinou tudo de lindo, ligado à dança. E eu acho que eu estou seguindo, eu estou honrando o nome, o nome Alguim. Então, eu quero ser vista como Salete Alguim. Acho que eu tenho mostrado muita coisa legal.